Conheça a minha cidade e os melhores da saúde. E resolvemos empreender nessa área. Qual é a proposta aqui da tua casa? A proposta é entregar o melhor serviço da cidade. E ter os equipamentos. Nós temos os melhores aqui da região. Melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade também. Bom, é que vocês dando orientações para o pessoal. Porque muita gente precisa de uma dica. Até para fazer um bom treino. Nós temos professores formados em todos os horários. Eles mostram como você tem que fazer o exercício certo. Para não correr nenhuma lesão. Tipo, a melhor forma possível de você fazer. Se você tiver algum problema particular, alguma coisa. Feito treino específico para as pessoas. E o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, quando nós compramos a academia, era uma sala vazia. Tinha uma sala vazia. E eu sou amigo do professor ali. O professor pediu para nós ceder a sala para ele começar a fazer um projeto. Ele começou com duas pessoas. Hoje nós estamos com 20. Feliz por estar aqui em Itaílpoli? Muito feliz. Está aqui o Rafael. Ao lado da mana Rafael. Aqui estão eles esperando por você. Elite Fitness, Itaílpoli.